Olá IPCA, hoje é segunda-feira, dia 11 de agosto de 2014. Nós estamos juntos há 715 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 34 a 36 do livro do profeta Jeremias. Nos capítulos que lemos no sábado, nós vimos a questão da restauração do povo de Judá depois do cativeiro e que Jeremias demonstrou isso de forma muito viva aos olhos da nação quando comprou um terreno já dominado pelos babilônicos do seu primo. Um terreno lá em Anatote, para dar a ideia de que após a restauração, governados pelo renovo davídico, o rei messiânico, o povo judeu haveria de habitar seguramente em Jerusalém, como nós vemos no capítulo 33. Um novo bloco de profecias se inicia no capítulo 34 E um fato histórico também dá o pano de fundo para tudo o que nós vamos discutir nos capítulos 34, 35 e 36. Trata-se da questão da permanência da pessoa que obedecer a Deus e cumprir os seus votos diante de Deus. Essa que é a ideia. Vamos ver então do que se trata esse bloco de profecias aqui. No capítulo 34 nós vemos que logo no início o contexto informado é que Nabucodonosor está sitiando Jerusalém. Seus exércitos estão apertando a cidade. E é o tempo do rei Zedequias, que recebe de Deus uma promessa condenatória séria aqui. E no aperto em que se encontrava, Jeremias se volta para Deus, num arrependimento que venha a se provar como falso. O que é que ele faz? Ele resolve cumprir uma lei que não vinha sendo cumprida em Judá. A de libertação dos escravos depois do período de seis anos. Moisés dizia que se alguém se endividasse, deveria pagar as suas dívidas trabalhando como escravo, mas pelo período máximo de seis anos. Isso não estava sendo cumprido em Judá. Então, obedecendo a lei mosaica, Zedequias faz com que isso passe a se tornar uma norma cumprida e obedecida dentro do seu reino. Nós não sabemos se isso tinha sido por algum momento sincero no coração de Zedequias, ou se ele fez isso porque muita gente já não tinha nem como dar mais comida para os seus escravos, e a essas alturas não ia fazer muita diferença. Ou se também ele queria libertar escravos para obter soldados que lutassem pela liberdade de Jerusalém com mais ânimo. Mas o fato é que ele fez isso. E fez isso chamando os príncipes e todo o povo para celebrar uma cerimônia de aliança, na qual eles partiam um animal no meio e passavam pelas duas metades do animal, invocando sobre si o mesmo destino que aquele animal recebia, caso eles não cumprissem o que estavam prometendo para Deus. Essa é a ideia daquela cerimônia que Abraão faz em Gênesis capítulo 15, na qual Deus passa por entre as metades dos animais, dizendo que ele chama para si a maldição da aliança. E nós vemos isso sendo cumprido no Senhor Jesus Cristo, que sofre a morte que cabia a nós por conta da nossa desobediência e do nosso pecado. Tá certo? Bom, enquanto estavam apertados pelos babilônicos, os judeus fazem esse voto. Mas, no verso 21, nós vemos que o exército da Babilônia se retira. E nós temos mais informações disso lá no capítulo 37, verso 5. Os babilônicos se retiram por um pouco de tempo, porque os egípcios tinham vindo socorrer os judeus. E então os babilônicos foram tratar primeiro dos egípcios, para depois cuidar dos judeus. Mas os babilônicos se retiram. Zedequias e seus príncipes se arrependem daquilo que tinham prometido, diz o verso 11. E fazem voltar os seus escravos outra vez ao trabalho de servidão. E então Deus diz, Ah, vocês prometeram e não cumpriram. Eu agora vou fazer com vocês, como vocês fizeram com o animal que partiram ao meio para passar entre as metades. Vocês votaram e não cumpriram. Resolveram obedecer uma obediência interesseira, que não era de todo o coração e que só aconteceu em tempos de extrema iminência do castigo. Mas Deus quer muito mais do que isso. Bom, a ideia de um voto não cumprido no capítulo 34, tem uma contrapartida no capítulo 35, com um voto que foi cumprido por uma família muito especial. Uma família chamada de Recabitas, já que são todos descendentes de Recab, que foi o pai de um homem chamado Jonadab, sobre quem nós temos informações na Bíblia. Jonadab viveu nos dias de Jeú e ajudou o Jeú a exterminar a ímpia casa do rei Acabe, por volta do ano 840 a.C. E Jonadab, que era um homem piedoso, orientou seus filhos a não viverem na cidade, um lugar onde ele enxergava muita desobediência às leis de Deus. Jonadab determinou então que seus filhos fossem nômades e que não bebessem vinho em hipótese alguma, e isso por volta do ano 840 a.C. Agora Jeremias manda chamar esses homens, leva-os ao templo, eles estavam em Jerusalém, por conta da dificuldade do cerco da Babilônia, você vê isso no verso 11 do capítulo 35, eles precisaram se esconder em Jerusalém. Jeremias os chama e lhes diz, bebam vinho? E eles falam, não, nosso pai nos mandou não beber e a gente não vai beber. E aí fica bem claro o contraste do capítulo 35. Os filhos de Jonadab obedeceram por 240 anos, desde o tempo de Acabe, até agora os dias de Jeoaquim, eles obedeceram a ordem do seu pai humano, mesmo em circunstâncias adversas, quando tiveram de deixar de ser nômades e se esconder em Jerusalém por causa da perseguição de Nabucodonosor. No entanto, o povo de Judá, recebendo ordens do Deus Todo-Poderoso, sendo constantemente advertido pelos profetas, se recusa a obedecer. Fica claro então que o capítulo 34 falou de um voto para o Senhor dos Exércitos que não foi cumprido. E o capítulo 35 fala de um voto que foi tomado mediante um pai humano, mas que foi obedecido por muito tempo e mesmo em circunstâncias adversas. Assim, Deus está completamente justificado ao punir Judá e, além de tudo, diz que vai abençoar a casa dos recabitas, de forma que nunca lhes faltará um homem que esteja na presença do Senhor. É assim que termina o verso 19. E isso nos faz lembrar de tudo aquilo que Deus já vinha dizendo antes, lá no capítulo 17, versos 24 e 25, ou no capítulo 22, verso 4, quando Deus diz se vocês me obedecerem, casa real de Davi, reis e príncipes vão entrar e sair pelos portões desta casa real. Mas não é isso que a casa real de Davi está querendo fazer naqueles dias, não é isso que Judá pretende fazer. Você percebe, então, o arranjo temático desses dois capítulos. Zedequias não cumpre um voto e, nos dias de Geoaquim, que são dias anteriores aos de Zedequias, os recabitas estavam cumprindo o seu voto. Portanto, Deus, que é maior do que Jonadab, que avisou mais do que Jonadab falou com seus filhos, está completamente justificado ao condenar aqueles que desobedeceram ao chamado dos seus profetas e vai abençoar aqueles que obedeceram à ordem dos seus pais. A ideia de permanência pela obediência está muito ligada ao que se diz sobre Geoaquim. Lá no capítulo 22, verso 30, se falou que ele não teria permanência na casa, que ele não teria filhos que herdariam o seu trono. 22, 30 fala exatamente isso sobre Geoaquim. E aqui, no capítulo 36, verso 30, esse assunto é repetido. Geoaquim não terá herdeiros, seus filhos assumindo o trono. E por quê? Porque ele não obedece. E qual é o fato histórico que demonstra que ele não obedece? É que Jeremias recebe de Deus a ordem para registrar suas profecias num rolo. Jeremias conta com a ajuda de Baruque para fazer isso. E, no entanto, Geoaquim não quer ouvir as palavras de Deus. A ordem que Jeremias dá a Baruque é que Baruque entre na casa de Deus. Jeremias não pode fazer isso, diz o verso 5. Não porque esteja encarcerado no sentido de estar preso, mas porque ele está restrito. Ele não tem autorização para entrar na casa de Deus, porque, muito provavelmente, ele já é pessoa não grata para as autoridades de Judá. Mas ele diz, Baruque, você vai escrever o que eu estou te falando, que é um resumo de tudo aquilo que eu já profetizei desde o tempo em que Deus me chamou, lá nos dias de Josias. Você vai pegar um dia de jejum e vai entrar no templo. E, de fato, havia um dia de jejum que Jeoaquim proclamou no quinto ano do seu reinado, que foi logo depois daquela ocasião em que Nabucodonosor esteve em Jerusalém, saqueou o templo, levou Daniel e vários outros. Logo que Nabucodonosor assumiu o controle do mundo, venceu o Egito, ele bateu lá em Jerusalém e falou, agora é tudo meu. E isso devia ter ficado claro para Jeoaquim, que era uma ocasião de buscar a Deus. E ele promoveu um dia de jejum. Um certo arrependimento parcial, mais ou menos igual àquele que a gente vai ver em Zedequias, quando Nabucodonosor está cercando a cidade. No entanto, quando Baruque vai até lá e lê o que Jeremias lhe ditou para escrever, os príncipes percebem isso e fazem com que o livro chegue até o rei, não sem antes esconder Jeremias e Baruque porque o rei poderia querer pegá-los, como de fato quis, mas eles estavam escondidos. E aí, quando o rei recebe estas palavras que são lidas diante dele, ele manda lançar o livro no fogo. Ele se recusa a ouvir a voz de Deus. Portanto, o castigo de Deus falou sobre esse rei, é claro, ele não vai ter descendente para se assentar no trono. Bem ao contrário daquilo que vai acontecer com os recabitas que vão ter sempre homens da sua família na presença de Deus. Bom, isso nos dá também, de passagem, no capítulo 36, uma ideia de como os livros proféticos foram produzidos. O profeta falou durante muito tempo e em algum momento ele se sentou para escrever. No caso do livro de Jeremias, isso aconteceu até duas vezes. Num primeiro momento, o rei queimou o livro no fogo e ele precisou ser reescrito e até de maneira mais completa, como você vê no verso 30, 32 do capítulo 36. Acrescentaram-se depois muitas palavras semelhantes. Foi aí que o livro ficou com 52 capítulos. Nessa época, ainda havia muita coisa que não tinha acontecido. Tudo que fala de Zedequias não tinha acontecido ainda no tempo de Jeoaquim. E se o livro tivesse 52 capítulos como tem hoje, seria muito difícil de pensar nele sendo lido uma vez no templo, uma vez para os príncipes e metade de uma vez na presença do rei, tudo num dia só. Então, você sabe que o que foi queimado ali era um protótipo do livro de Jeremias. De qualquer forma, a gente aprende aqui um pouco também sobre como esses livros que hoje temos em mãos são produzidos. E está aí mais uma informação que nos ajuda a entender a maneira como a palavra de Deus chegou até nós. De fato, o que aprendemos aqui nestes três capítulos? Votos devem ser cumpridos. Deus premia a obediência com a sua bênção, mas pune a desobediência com as suas maldições. E Zedequias não permaneceria porque não cumpriu seus votos. Recabitas permaneceriam porque obedeceram. E Jeoaquim também seria punido porque não ouviu a lei de Deus. E a pergunta para todos nós é nós vamos ouvir, nós vamos obedecer, nós vamos ser abençoados e permanecer, que seja essa a realidade da minha vida e da sua em nome de Jesus. Esse é o resumo do que lemos no dia de hoje que esperamos abençoe muito a sua vida. Bom estudo, boa leitura para você e até amanhã se Deus quiser. a sua vida.